Ah, quase ninguém vê Salveiro Machini Quanto mais o tempo passa, mais o tempo dá pra sentir e ver Petalha, aumenta o som aí, hein, cara Ah, sai sem dizer Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro, e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, você vai amar mais uma vez O décimo sexto em condição automotivo de Breu Branco Pará O gigante está de volta Um dos maiores eventos automotivos a ser Alberto Do Estado Show Sai sem dizer Veneçando, 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 veneçando Tem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você Olha meu amigo Rosivelde, Babassulandia E aí? Você nem é louco de perder Se você não for, eu te falo assim, perdeu o juízo É décimo sexto em condição automotivo Por isso que eu falo A estrutura é gigante Pra fazer você pirar Você não for, eu te falo assim, perdeu o juízo Se você não for, eu te falo assim, perdeu o juízo Sacudindo, 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 sacudindo Por favor, não se assuste O que você não for, eu te falo assim, perdeu o juízo Assim, perdeu o juízo